Família de Deus, irmãos e irmãs, povo querido, graça e paz aí, multiplicada sobre todos, em nome de Cristo Jesus o Senhor, benção demais a gente poder estar juntos aí mais uma vez, também graças a Deus, um grande privilégio a gente poder juntos, né, compartilhar mais esse tempo, que benção ontem, graças a Deus, a gente está aí, como muitos sabem, nós estamos num momento muito especial da nossa vida aí, em tempo assim de desafios familiares, né, bem íntimos aí, bem domésticos, experimentando assim da fidelidade de Deus, da graça de Deus, na casa lá dos meus pais, com minha irmã, muito testemunho, muita expressão de amor, de afeto, cuidado, honra, meu Deus, né, a gente, é um momento difícil pra todos, mas assim, como a gente compartilha sempre aqui, né, os problemas não são pra serem resolvidos, se não, Deus os teria evitado, os problemas são pra promover os encontros, pra que as virtudes sejam compartilhadas, né, então a gente tem sido assim, alcançado, a minha irmã especialmente, alcançado assim, de muita expressão de virtude, bondade, cuidado, graças a Deus. Nós estamos aqui em Goiânia, já, e num espaço aqui cedido por um irmão, em família, estamos recebendo aqui um irmão muito querido, o João Martins e a Isabel, casal assim maravilhoso, que está passando uma temporada conosco aqui no Brasil, esse vozerio todo que vocês estão olhando aí, é da criança, são genros, filhas, a lana tá ali reinando em vida, né, com os netinhos ali, dentro de Deus, então é isso, né, a gente mescla agonia, angústia, com celebração, a vida, a vida mesmo sendo vivida, nossa intensidade, sustentada pela misericórdia, pela fidelidade, pela graça de Deus, amém? Então, e ontem foi especial, porque tivemos aqui o Mateus, e Deus assim, moveu o nosso coração, de desafiar o Mateus a estar aqui, uma vez que a gente não poderia estar, e que coisa maravilhosa, né, meu Deus do céu, um tempo assim, muito especial, né, do Mateus aí, a forma como Deus usou a vida do Mateus, e tem usado, então, usar de forma muito intensa, o Mateus é um homem que está tenso na presença do Senhor, e eu quero até compartilhar algo assim, da nossa intimidade, né, quando eu cheguei aqui em Goiânia, finalmente ele chegou, e aí eu encontrei com o Mateus, a gente estava conversando sobre a live, e eu posso abrir essa intimidade aqui, né, essa particularidade, e ele falou, olha, o mais legal foi ver que a live começou, e eu imaginava que a hora que o pessoal visse que era eu, não era você, a participação fosse diminuindo, mas não, manteve constante, ficou ali, e dentro daquilo que é o nosso encontro aqui, né, e aí foi legal porque eu falei pra ele, falei, Mateus, vou fazer uma coisa pra você, se a participação tivesse caído, porque as pessoas perceberam que era outra pessoa que não eu, então era um sinal de que tudo que a gente está fazendo aqui até hoje é em vão, né, porque não é esse o Espírito, né, irmão, não é essa a proposta, então, é, a proposta é mesa, né, o processo é mesa, então, eu tenho um tempo assim, um tempo, um tempo assim, de testificar isso, né, que é mesa, então, a virtude está colocada sobre a mesa, então, qualquer um colocado em empenho, em disposição, em responsabilidade, em compromisso, né, então, não é, Laleia, é isso aí, então, assim, é, é isso, né, é a comunhão que revela a virtude, né, não é o, não é o carisma individual de cada um, os dons são apenas ferramentas, e essas ferramentas fora, deixa Deus ministrar o nosso coração, o dom fora da comunhão, ele revela competência, né, e o dom na comunhão revela virtude, tá mesmo, graças a Deus, então, ontem foi um dia de muita virtude, muita bênção, graças a Deus, gente é muito alegre, Matheus alegre nos comentários, muita gente abençoada, e eu creio que ontem foi assim, especial, né, em muitos aspectos, para consolar nosso coração, para abençoar as pessoas, o irmão aí pediu como repetir a frase, né, os problemas não são para serem resolvidos, se fosse assim, eles poderiam ser evitados, mas os problemas são para promoverem o encontro, para que a gente possa comunicar e compartilhar a virtude, tá bem? Então, mais do que ter os problemas resolvidos, é essencial que a gente testemunhe, manifeste, materialize as virtudes, não adianta ter um problema resolvido se a virtude não foi revelada, o amor, a paciência, a bondade, a longanimidade, né, então, ter pressa de resolver o problema não vai desenvolver a longanimidade, tá bem? Ficar ofendido com o problema não vai revelar bondade, ficar ansioso a respeito do problema não vai revelar paciência, né, perseverança, misericórdia, amém? Glória a Deus. Vamos ter uma palavra de oração, vamos colocar o nosso coração na presença do Senhor mesmo, entrar nessa bendita presença e continuarmos, né, essa reflexão da semana e acrescentada, né, desse tempo maravilhoso aí através da vida de Mateus e a gente vai compartilhar aqui em Marcos no capítulo 4, tá bom? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua misericórdia, a tua fidelidade, obrigado por essa mesa de família, essa comunhão dos teus filhos, dos santos e é nessa comunhão que a verdade do Senhor é manifesta e estabelecida, firmada nos nossos corações. Obrigado porque temos aprendido a andar em comunhão e em comunhão manifestarmos virtude na vida uns dos outros e exercitar a mutualidade da nossa fé. Obrigado pelo cuidado da família uns com os outros, quero te agradecer especialmente pela nossa casa, a casa dos meus pais, a vida da minha irmã e nós temos recebido tanto cuidado, Senhor, tanta atenção, tanto testemunho, tanto abraço, tanto acolhimento, Senhor, em nome que o Senhor multiplique semente nas sementeiras de todos aqueles que têm semeado nas nossas vidas, em tempo, atenção, cuidado, honra e dignidade. No poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então, amados, a gente compartilhou aqui, né, sobre o desafio da distração e compartilhamos aqui sobre o desafio, assim, da excitação, do entusiasmo, né, e hoje a gente quer continuar que ele diz aqui, ó, o semeador saiu a semear enquanto ele lançava a semente, uma caiu na beira do caminho, falou lá da distração e logo a semente é roubada. Depois outra caiu sob um chão pedregoso, chegou até a germinar, mas não aguentou o tempo da dificuldade, falando do entusiasmo. E outra, diz aqui, ó, outra parte caiu entre os espinhos que cresceram e sufocaram as plantas de forma que ela não deu o seu fruto. Então, a gente tá falando aqui sobre o êxito dos processos e a gente viu aqui o que que pode comprometer o processo. Então, o processo pode ser comprometido, porque eu participo dele de forma distraída, não dou a devida atenção. E o agravamento da distração é o entusiasmo. Então, tem gente que não sai do seu lugar de distração para o compromisso, para o envolvimento propriamente dito. Ele sai do seu lugar de distração por entusiasmo, para euforia, por aquilo. Ele entra no processo de forma passional e não de forma intencional. Estão entendendo isso, Amado? Então, muitas pessoas chegam até a apresentar alguns sinais, os primeiros sinais de que a coisa tá acontecendo e ela pode evoluir. Mas são sinais passageiros, efêmeros, inconstantes, porque ela não entrou o processo de forma intencional, clara, compromissada. Ela entrou o processo de forma emocional, entusiasmada, movida. Ela identificou no processo aquilo que mexe de maneira favorável com as suas emoções e não aquilo que começa a trabalhar suas convicções. Como a gente falou que existe um agravamento, assim como existe uma evolução no processo, existe também o agravamento do insucesso. Como é que eu posso ver a minha participação no processo ser agravada e não desenvolvida? Então, uma pessoa distraída, que só se desperta, só se envolve para aquilo que interessa, para aquilo que entusiasma, para aquilo que mexe com as suas emoções, ela tende a se tornar também uma pessoa ansiosa. Ela tende a se tornar uma pessoa promíscua. lidar com as emoções ou se envolver apenas de forma passional, emotiva, entusiasmada, nos coloca numa posição promíscua. Porque aí eu também sou seduzido. Assim como em cada momento do dia eu posso estar enfrentando alguma circunstância, algum tipo de desafio diferente, a cada momento do dia também eu tenho apetite para algum tipo de coisa. Então, dependendo do seu momento do dia, dependendo daquilo que for oferecido para você, não vai mexer com os seus apetites, com a sua fome. Por que eu estou dizendo isso? Porque essas pessoas vão sendo envolvidas em várias sedições. Elas vão sendo seduzidas por forma de pensamento. Quando elas menos esperam, elas têm uma mente polvoada de muita coisa. Elas abraçaram tantas ideias, elas abraçaram tantas formas de pensamento, tantas propostas, elas foram atrás de tantas sugestões, de tantos conselhos, que elas não conseguem mais discernir ou entender de forma clara o caminho a seguir. Então ela veio da distração para o entusiasmo, para a promiscuidade, a promiscuidade que é própria dos ansiosos. Então pessoas ansiosas tendem a ficar procurando solução de qualquer jeito, a qualquer hora, de qualquer maneira. São pessoas que estão sempre atrás de algum palpite, alguma sugestão. Ela senta com você, te ouve. Aí ela sai de você e vai procurar outra coisa. Deixa Deus ministrar o nosso coração, que é algo essencial na nossa vida. Na verdade, Deus não abençoa boas ideias. Deus nos abençoa para bons propósitos. Então, na verdade, às vezes as pessoas pensam que, se ela escolher, nas várias possibilidades que ela tem, se ela souber escolher a melhor ideia, aquilo vai dar certo. Sendo que, na verdade, Deus nos abençoa por uma atitude, por um posicionamento. Por isso que você vai ver, às vezes, algumas pessoas que tiveram êxito naquilo que estão fazendo e não necessariamente é uma ideia que, às vezes, outros conseguem repetir. Aí tem gente que vai lá atrás daquele cara para repetir a ideia dele e não ter o mesmo sucesso. Porque o que fez o sucesso dele não foi a ideia que ele teve. Foi o grau de envolvimento, compromisso e a atitude que ele teve, a postura que ele teve com aquilo que ele se dispôs a realizar. Então, a gente vê essa promiscuidade hoje. Pessoas atrás de bons métodos, boas estratégias, boas ideias, nada contra. Não é que isso está errado. Eu só estou dizendo que não é por aí. Porque, às vezes, Deus vai te levantar para um inédito, para algo assim, que ainda não foi visto. Deus, às vezes, vai querer gerar, através de você, algo que ainda não está lá no gradiente, não está lá na prateleira das ideias bem-sucedidas. Por quê? Porque ele está querendo contemplar a atitude, o compromisso, a postura, o envolvimento, a intensidade. Aí eu vejo uma pessoa indo lá, aí o cara está tendo sucesso em alguma atividade lá, em alguma coisa, uma metodologia, aí você vai lá e puxa a metodologia dele, em vez de ir lá e imitar a atitude dele. Quando aquilo, às vezes, lá no começo, não era considerado uma boa ideia. Às vezes, lá atrás, quando ele começou, ele sofreu críticas, descaso, indiferença, juízo, mas ele perseverou. Não estou falando que você tem que ser temoso com a ideia ruim. Mas, a gente não pode se entregar à ansiedade. A ansiedade do sucesso, a ansiedade do resultado. Porque pessoas distraídas têm a tendência de serem passionalmente seduzidas. E pessoas passionalmente seduzidas, pessoas que estão sempre atrás do que dá certo, do que agrada, do que funciona, do resultado, são pessoas facilmente prostituídas. Então, a distração pode te levar a um entusiasmo, a uma euforia, que pode te levar a uma promiscuidade. E a promiscuidade, deixa Deus me ensinar o nosso coração, ao contrário do que muita gente pensa, que ser uma biblioteca de várias ideias, um acervo de vários pensamentos, isso lá no fim, não conduz ao êxito. Isso abafa o processo. Vou falar bem devagar, especialmente para uma geração que está se tornando assim meio entusiasmada, como ser um banco de ideias. Pessoas são capazes de citar, com data, endereço, tudo. Pessoas são capazes de citar vários pensadores. Deixa eu te falar uma coisa. Não foram as ideias desses homens que fizeram a diferença. Foi a atitude deles diante da vida. Então, não seja o guardião das ideias deles. Mas seja inspirado pela atitude deles. Conheça a vida desses homens mais do que você conhece as ideias deles. Porque quando você coloca ideia demais, de muita gente na sua cabeça, isso acaba trazendo sobre a sua vida um peso tão grande de estar obrigado a um sucesso imediato, que em vez disso contribuir na sua frutificação, vai abafar a sua vida. Escuta o que eu estou compartilhando com você. Ter uma mente povoada de muitas ideias e pensamentos, no fim, não ajuda os professores. Abafa, sufoca. Porque depois que você está com tanta ideia, com tanto pensamento na cabeça, e com tanta obrigação de dar certo, e ser a repetição desses homens no sucesso, você não é a imitação deles no seu sucesso. Fala bem devagar. Não tente ser a repetição das pessoas no seu sucesso. Mas tente ser o imitador deles no seu processo. Porque não foram as ideias. Foi a sua atitude. Fala bem. Em nome de Cristo Jesus Senhor. Em nome de Cristo Jesus Senhor. Está falhando. Está travando. Depois a hora que salva lá, dá até uma corrigida nisso. Um forte abraço para todos. A misericórdia de Deus renovada sobre todos. E que essa palavra repartida possa lavar nossas mentes e nossos corações. Amém. 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 Que você possa guardar na sua mente e no seu coração. Só aquilo que traduz de forma efetiva. Os absolutos da palavra de Deus. Nós não precisamos de boas interpretações da palavra. Nós precisamos de traduções fiéis da palavra. Amém. Um forte abraço. Fica na paz. Que o Senhor multiplique virtudes sobre cada um. Louvo a Deus pela perseverança, paciência de todos. Essa longa animidade. Uma alegria. Amado, vocês não têm ideia da gratidão pelas expressões, dos testemunhos. Essa coisa assim tão querida, constante. Desse acolhimento, desse empenho, desse encorajamento. Esse exercício de fé muito. Tá bom? Um forte abraço. Ficou um cenário bonito. Uma silhueta bonita. Na medida que vai escurecendo. Um forte abraço a todos. Se Deus quiser, amanhã a gente está aqui. Para concluir essa reflexão. A luz aí do Evangelho de Marcos, capítulo 4. Tá bom? Fica na paz. Até amanhã. Se Deus quiser. Forte abraço.